Um mês atrás eu testei 50 mitos pra ver se eles eram verdadeiros ou falsos. E vocês, a nossa colmeia, estouraram a meta de 50 mil likes. Então hoje eu vou desmascarar mais 50 mitos em menos de 24 horas. Começando por... Será que uma cama de copos aguenta todo o meu peso sem quebrar? Em 3, 2, 1 e... Eu jurava que ia dar certo. Ah, então quer dizer que você é mais alto no começo do dia, quando você acorda, do que no final, antes de dormir? Vou colocar a mão. Aham. No final do dia a gente descobre. E me falaram que o detergente não gosta do glitter, que os dois juntos não combinam. Então, vamos testar. Água. Vamos ver se ele repele mesmo. Uou! Oh, esse aqui tá errado, velho. Tem um outro mito aí também, que os inscritos desse canal não conseguem bater 100 mil likes nesse vídeo. Vamos nessa que é a colmeia forte. E a colmeia consegue. É impossível amarrar o cadarço em menos de 3 segundos? Bora ver. 1, 2, 3 e já. Já foi. O que é isso, mano? Um ovo fica equilibrado de pé? Não, peraí. Tem que dar certo. Calma. Outro mito é que se eu furar esse plástico rapidão, usando um lápis afiado, não sai água de jeito nenhum. 1, 2 e... Oh, ó lá, meio que foi, hein? Temos aqui a senhora Maria Isabel, mais conhecida como minha mamãe doida. A mãe dela, a vovó, que é a mais legal que ela. E a irmã da vovó, que é a mais legal das três. Puxa saco, puxa saco! Agora vocês vão comer pimenta e testar se cada ingrediente desse aqui tira o ardido da pimenta. Leite, pasta de dente e picolé. Dá uma lambisgoia. Nossa! Agora bebe leite, bebe leite, bebe leite, bebe leite. Tirou o ardido da pimenta? Foi pra dentro! Não, não é certo. É, não tá certo. Será que a água congelada realmente ocupa mais espaço? Ó, 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 enche até o talo. E mais pra frente no vídeo, a gente vê o resultado. Se eu jogar um ovo dessa altura aqui na frigideira, ele quebra perfeito. Ah, maior migué da história, mano. Agora, será que a pasta de dente tira o ardido? Nossa! Vai, tirou o ardido? Não, velho. Outro mito é que vocês não vão assistir esse vídeo até o final. Mas conto com vocês pra provar que ela é falsa. A casca de banana realmente desliza igual nos desenhos animados? Tá, acho que o negócio é só eu deixá-la aqui, né? E passar por cima. Funciona mesmo, velho. Falam que é impossível desenhar um círculo vendado. E... Ah, eu acho que vai dar certo. Não deve ser tão difícil. Ah, quase lá. Quase lá. Impossível beber água de cabeça pra baixo. Ah, meu nariz. Deu certo. Agora é impossível dobrar uma camiseta em menos de cinco segundos. Um, dois e... O mito mais temido nos jovens brasileiros. Chocolate realmente dá espinha? Daqui a pouco a gente vê. Aparentemente tem um mistério nessa logo do FedEx. É tipo um easter egg. Me falaram que tem uma seta aqui. Cadê, Rodrigão? Eu não sou bom, né? Então eu já sei de cara. Tá, e cadê a seta? Não achou mesmo? Ó, a seta em branco aqui, ó. Nooooh, genial. No outro vídeo de 50 minutos, a gente colocou um pacote de salgadinho aqui no micro-ondas. E ele ficou uma miniatura. Me falaram que se eu colocar um monte de marshmallow, eles expandem e ficam gigantes. Tomara que não estraiga o micro-ondas da mamãe. Tô com medo de apertar aqui. Será que... Um, dois, três... Mentira! Tá ficando grande. Tá ficando grande sim. Vamos ver. Nooooh! Olha o tamanho disso! Gigantescos, galera. Mito confirmado, pai. Dá pra tirar a camiseta em menos de um segundo. Vamos lá arrumar e... Uau! Dizem por aí que a medida entre os dois olhos é a mesma que de um olho só. Que chão, hein? A medida entre os dois braços é a mesma da minha altura? Lá no chão, encostando aqui... Aqui? Não! Mano, parece que é tudo verdade, velho! Ô, Natan, que experimento é esse que você quer fazer? Cara, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, ó. Será? Vamos esperar. Natan, Natan! O que que tá acontecendo? Não sei! Confirmado! Partiu um dicionário usando só as mãos? O que que é isso, cara? Foi você! Não fui eu, não! Será que é possível apagar uma vela batendo só uma palma? Chabau! Oh, uau! Eu vi uns vídeos na internet que dá pra você acender a vela só com isqueiro na fumaça. Vamos tentar, né? Peraí. Sabe aquela história de prisioneiro fugir só cavando um buraco com uma colher? Vamos tentar. Ó, eu já tô aqui faz 20 minutos, mas vamos continuar. Não, é pra atravessar. Não, é pra atravessar. Agora, será que é possível eu quebrar essa régua só usando uma folha? Cobra Kai! Não acredito. Como isso é possível, brother? Usamos só 10% do nosso cérebro? É, todo mundo fala isso, né? Então eu acho que é verdadeiro mesmo. Nanani, nananã. Usamos 100% do nosso cérebro, só que em diferentes tempos, em diferentes áreas. Que chão, hein, cara? Ô, Nathan, não joga tão perto, faz mal pro teu olho. Ah, esse mito é mal migué. Vai, 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 vai. Onde eu vim parar? E quem que deixou essa TV aqui de novo ligada? Não, mãe, não! Não! Dá-lhe pimenta aí e toma esse sorvete. Nananã, tá com ele de leite. Tirou o ardido? Picolé! Não, não! A logo do Carrefour tem dois mistérios. O primeiro mistério, acho que eu sei, Rodrigão, que as três cores têm a ver com a França. Tem outro mito que tem um C escondido aqui. Um C de Carrefour nessa logo. Mas eu não consegui identificar, não. Sério, isso. Caramba! Olha o cem branco aqui. 99% das pessoas erram esse mito. Achando que água é molhada. Na verdade, água é água. Ela deixa as coisas molhadas. Se eu colocar mais água nessa água aqui, ela não vai ficar mais aguada ou mais molhada. O mito do ovo mágico, tá? Presta atenção, tia Marilice, pra você aprender e fazer em casa, tá? Tá bom. Ó, o negócio é o seguinte. O ovo já tá cozido, então eu vou soprar bem forte. E ele vai sair daqui bonitinho. Tem que bater certinho aqui. Agora, tecnicamente, se eu soprar bem forte, ele... É isso aí. E aqui a gente não desperdiça, tá? Tem um outro mito aí, que se você se inscrever no canal e apertar o sininho, você conta como dois inscritos? Testa aí. Esse aqui era bem famoso na minha escola. Bateu no espelho, dá automaticamente sete anos de azar. Mas eu sei que é uma mentira, né? Que viagem é essa, véi? Então vamos ver o que aconteceu com aquela garrafinha que a gente colocou ontem. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Nua, ela tá bem mais gordinha, ó. Nossa, ela tá gorda aqui atrás, né? Que delícia, hein? Confirmado. E esse eu tô com medo. Um ovo. Falam que por estar no colchão, ele não vai quebrar. É no colchão da minha mãe, esse é o problema. Ixi, Maria. O cara pelo menos vai quebrar ainda, né? Vou na Pai de Deus. Não creio. Show. O mito que cada M&M... De cor diferente, tem um sabor diferente. Quer dizer então que o laranja vai ter gosto de... Laranja? Da fruta laranja. Não. Será que esse aqui tem gosto de ovo? Porque é amarelo. É amendoim, então é um gosto de amendoim. O azul seria um gosto de tutti-frutti? Não. O mito da garrafa que sai fumaça. O negócio é girar bem aqui no M&M. Me avisa por chegar perto. Bem, agora, 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 agora. Ó, ó. Ó, ó. Meu Deus. Meu Deus. Cheguei. Mito confirmado. Let's go. Pra variar, a gente vai usar outra coisa da minha mãe. Se eu passar uma coisa muito quente aqui, todos os inscritos vão sumir. 3, 2, 1. Tá sumindo, Rodrigão? Nossa, tá preto, cara. Nooo. Mito confirmado. Quer passar uma chapinha no cabelo? Não, não. Já tá liso. Já tá liso, meu Deus. Já tá liso. Forçar um sorriso faz você se sentir melhor. Fez você se sentir melhor? Fez. Só tô risada. Só tô risada. Ah, já tá rindo já antes do sorriso. Aí que é bom. Tem um outro mito que se você tiver um cartão, ele abre qualquer porta. Ó, só colocar e girar um pouco. Fez o certo, Zé. Que que é isso? Nathan! Tem um mito que diz que se você tiver usando a calculadora e errar um número, quando você passa o dedo pro lado, ele apaga. Vamos ver. Oh, isso eu não sabia, hein? Ó, errou. 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 Ó, usa esse aqui na escola que vai ser útil, hein? Ou a sua escola não deixa você usar a calculadora em sala de aula? Comenta aí embaixo. Será que dá pra fazer cócega em você mesmo? Ah, não sei. Tenta fazer em casa também, galera. Nem com uma peninha. Aqui, não. Aqui se você forçar... Não, é, não dá, não. Não deu certo fazer cócega em mim. Mas eu sei que dama cócegas. Cosa, 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 cosa. Chega! O dia foi intenso, mas... Vamos ver esse negócio aqui. Retinho, retinho. E... Oxi! Mano, um dedo, extintor, apaga mesmo o fogo? Ai, 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 olha só as ideias. Oh, oh, tá pegando fogo Rodrigão, apaga aqui. Funciona, apagou, 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 apagou. Funciona. Na verdade já tava apagado, você nem precisava ter usado, ó, bujaco. E aí, um tubarão realmente consegue sentir uma gota do nosso sangue de longe? Mês passado eu tive que passar 24 horas sobrevivendo num bote salva-vidas. Eu sei que ele me cortei tentando abrir uma latinha de atum. Acabei de me cortar tentando abrir isso aqui. Ih, saiu uma gotinha de sangue no meu dedo. Alguns momentos depois, uma barbatana apareceu 50 metros longe de mim. Oh, 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 eu tô falando, velho. E aí, mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Conseguimos, galera, desmascaramos mais 50 mitos. Se você quiser a parte 3 desse vídeo, 100 mil likes. A colmeia é forte, eu sei que a colmeia consegue, tá? Até a próxima e fui!